salve salve galera, muito boa tarde a todos, jogo aqui, vamos que vamos, tem coisa pra gente falar falar um pouco de jogo de ontem, do jogo de quarta-feira, que é o jogo do ano e eu juro pra vocês, cara, eu tento me agarrar, coisa positiva, né ontem teve aquela derrota vexatória, jogo podre do São Paulo ontem aí a gente tenta, né velho, mesmo depois de um jogo podre igual o São Paulo fez ontem a gente tenta se agarrar a algo positivo, né, ontem eu tava pensando, porra, a quarta vai ser jogo diferente, né porque é decisão, né, os caras vão colocar o coração na ponta da chuteira na quarta aí eu começo a ler as notícias, né, as notícias de hoje, dia seguinte após a vergonha de ontem aí você já vê notícia de porta-voz, que Luciano pode voltar imagino eu, né, Luciano voltando ao time titular e o William Gomes no banco aí, vê, você perde um pouco de esperança que você tenta se agarrar você entendeu, velho, é algo asqueroso o que acontece dentro de São Paulo depois tem gente que fala, né, ah, não existe, as lideranças não interferem no trabalho dos treinadores, vamos se foder, porra pelo amor de Deus, porra, não interfere o que, mano, não interfere o que, todo treinador tem dificuldade pra tirar alguns jogadores aí, né, se isso acontecer, se isso acontecer saída de William Gomes pra volta do Luciano no meio, vai ser a mesma bosta, a mesma merda de time que conseguiu ser eliminado pelo Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que levou 3 a 0 do Bahia, que só ganhou do São Paulo, vai cometer o mesmo erro, mas já já a gente vai debater mais isso, antes de tudo aí, cara, pálidas, deixa, puta, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, cara, eu perco até o raciocínio, velho, perco até, cara, é o jogo da vida na quarta-feira, eu vou falar o que pode representar esse jogo de quarta-feira pra gente, mano, não é possível que o treinador vai morrer abraçado com alguns jogadores, porque fez um gol dentro da pequena área ontem, volta a falar, cara, não é só o Luciano o único problema do São Paulo, tem muito problema o São Paulo, não é só o Luciano, mas você voltar com ele, sacar um William Gomes, é o que até o rato, velho, até o rato eu não sacaria pra voltar o Luciano, eu não sacaria, nem o rato, porque o rato ainda tem uma bola parada mediana, né, que pode ser importante na quarta-feira, mas aí você vê porta-voz já soltando notícia, porque já ficou sabendo de alguma informação, ah, mano, ó, vou falar uma coisa pra vocês, deixa aí o CCC, curte, compartilha e comenta, tá, se inscreva no canal aí, deixa a likezera aí, aciona a draga da maldita sininha aí, já perdi até o raciocínio aqui, vamos lá, galera, primeiramente vou começar a falar de coisas boas, tá, eu vou tentar, eu tô tentando, juro pra vocês que eu tô tentando me agarrar a algo bom, né, pra gente sonhar com essa classificação na quarta-feira, mas as notícias que vem de lá de dentro, né, se porta-voz soltou é porque veio lá de dentro, né, que Luciano pode voltar porque é agradoso o meu dia, como foi a palavra, é, deixa eu ver aqui só, que agradou, fez uma ótima, ah, tá de brincadeira, tá de sacanagem, sacanagem, que ótima partida, o time do São Paulo todo ontem, galera, fez 20 minutos iniciais muito bom, não foi só o Luciano, ele também, o time todo fez 20 minutos muito bom, né, 20 minutos, é, os 20 primeiros minutos, o São Paulo fez um bom jogo, né, ó as palavras aqui, atuação de Luciano na derrota do São Paulo para o Inter no Brasileirão agradou o Zubeldia, né, agradou o Zubeldia, o Luciano tem grandes chances de voltar ao time de titular na quarta-feira, que atuação agradou o Zubeldia, você tá ficando louco, Zubeldia, os 20 primeiros minutos do São Paulo ontem foram excelentes, todo o time jogou bem os 20 minutos iniciais, né, o Luciano fez até uma jogada que iniciou o gol do São Paulo, que não adiantou de nada, né, não adiantou de nada, o Lucas deu assistência, todo mundo jogou bem os primeiros 20 minutos, só que depois dos primeiros 20 minutos, voltou a ser, né, aquele catado, aquele rebanho asqueroso que não joga a bola faz tempo, não é de agora, tá, é um time que não joga a bola faz tempo, cara, no meio de todos esses jogos podres, asquerosos, teve aquele bom jogo contra o Cruzeiro, eu acho que foi uma luz divina, né, uma luz divina, foi o São Paulo, o Santo Paulo, mandou aquela luz divina no jogo contra o Cruzeiro pro Zubeldia, tá aqui a escalação pra você, a sua formação ideal, a base do time ideal, pra você levar o São Paulo longe, pra você ganhar uma Libertadores, ele jogou tudo no lixo, né, jogou tudo no lixo, jogou contra o Botafogo no Rio, né, encaixando todos os líderes, os maravilhosos líderes de elenco no time, e vamos ser sinceros, não tomou quatro lá também, por sorte, São Paulo teve sorte, né, vamos ser sinceros, eu comemorei empates, porque eu vi, eu vi do jeito que foi o jogo, o Botafogo poderia ter enfiado quatro, cinco no São Paulo no primeiro tempo naquele jogo, aí, jogo contra o Cruzeiro, veio, né, aquela luz no fim do túnel, tá aí Zubeldia, é assim, é essa formação que você vai levar o São Paulo adiante, é essa formação, a base do time é essa, você encaixa um ou outro, e mantém o restante, aí ele já muda tudo, Zubeldia, vou falar uma coisa pra você, tá, gente, não vai mudar nada só trocando treinador, vou deixar isso claro, tá, se você não mudar, não se livrar de alguns jogadores aí, vai ter sempre esse dedo desses caras em trabalho de treinadores, não tô falando que jogador escala o time, né, aquela pressãozinha no dia a dia, sabe, sou líder aqui, ó, eu falo pra caralho no vestiário, eu oriento no vestiário, né, eu sou um papagaio de vestiário, isso pesa, isso atrapalha, e vem atrapalhando todos os treinadores que passam pelo São Paulo nos últimos anos, e vai continuar atrapalhando, mesmo se o Zubeldia cair, e falo pra vocês, não é só o Zubeldia, gente, não adianta, vai chegar outro treinador aí, vai ter que ter o aval desses líderes, desses nojentos, porque ganhar um título se acha um dono de vestiário, dono do dia a dia, isso mais atrapalha do que ajuda, você vê que o treinador tem certa dificuldade pra tirar alguns jogadores do time, Luciano ficou fora um jogo, já estão cogitando voltar num jogo mais importante, mesmo depois da eliminação patética pro Atlético, que ele foi titular nos dois jogos, aí faz um golzinho dentro da porra da pequena área, num jogo que o São Paulo leva três no lombo do Inter, dentro de casa, já estão cogitando a volta do Luciano, né, e possivelmente pra voltar o Luciano, ou vai sair o Rato, ou vai sair o William Gomes, o William Gomes que tem sido o único jogador da frente pra mim, que tem rendido alguma coisa nesse catado, porque o São Paulo tá sendo incompetente, principalmente do meio pra frente, esse time não consegue marcar dois gols num jogo faz tempo, tá sendo um catado! aí a gente lê notícia aqui, que a gente sabe quando o porta-voz solta, porque teve alguma informação lá, né? aí, velho, se acontecer isso daí, vai ser o mesmo time que foi eliminado pro Atlético, ó gente, aí é pra, aí é pra, né, é pra você entregar mesmo os pontos e falar, não tem jeito, isso não vai pra frente, ninguém manda aí dentro, quem manda são esses jogadores aí, esses quatro, cinco jogadores, porque não é possível um negócio desse, velho, depois dos 20 minutos, quem jogou bola nessa porra desse time do São Paulo ontem? ninguém, velho, nem zagueiro, nem Lucas, nem Luciano, nem Andressinho, ninguém jogou porra nenhuma depois, né, dos 20 primeiros minutos, que nos 20 primeiros minutos todo mundo jogou bem, aí, porque o cara fez um golzinho dentro da pequena área, já tá se cogitando tirar até o menino, o William Gomes, pra voltar, com meia de mentirinha, com meia de brincadeira, é o único time grande no Brasil que não tem o meia decente, velho, se você for bem, vê bem, Palmeiras tem Veiga, Flamengo tem Rascaeta, De La Cruz, Corinthians tem Garro, e o São, o, 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 o Inter, nosso Vivaldião tem o Alan Patrick, e o São Paulo com meia de brincadeira, de mentira, velho, e se fala se cogitar no jogo mais decisivo do ano, a volta dele, pô, o Zubeldia, vamos lá, cara, olha, eu não sou favorado de demissão de treinador, gente, vocês que me acompanham aqui, viu, como encher a bola do Zubeldia, falando que é o melhor técnico dos últimos dez anos, mas se ele cometer essa merda amanhã, na quarta-feira, ceder a pressão de um ou outro lá dentro, e tirar principalmente o Igor Gomes, deixar o time lento, um time gordo, pesado, lento no jogo contra o Botafogo aqui, aí eu vou ser o primeiro a pedir a saída, velho, mesmo sabendo que ele não é o único problema, pra mim tinha que começar, ele ia dispensar esse tipo de jogador, que tá aí dentro, tá viciado, porque ganhou um título, acha que pode mandar, né, já tem um vício de mandar lá dentro, é esse tipo de jogador que tem que sair o ano que vem, não é só ele, tem mais aí, viu, tem mais, São Paulo precisava de uma reformulação, e a reformulação tem que passar por esses caras, não é por meninos jovens da base, o futuro do São Paulo é o William Gomes, o futuro do São Paulo não é a Luciano, não é a Rafinha. Então, cara, mano, eu sinceramente como São Paulo, tô desesperado, velho, pra quarta-feira. Galera, trazer um cenário bom aqui, se o São Paulo classifica na quarta, a gente fica três benditos jogos de um título de Libertadores, que pode mudar a história do São Paulo nos próximos anos, porque se você ganhar Libertadores, você vai disputar dois mundiais seguidos, 24 e 25, 25 super mundial, com 300 milhões, só pela participação, o clube vai receber 300 milhões de reais, mundial desse ano, que vai render no mínimo aí uns 170 milhões de reais, o super, uns 300 milhões só pela participação, só aí, já são mais de 450 milhões de reais, fora a arrecadação, se o São Paulo passa aí pra uma semifinal de Libertadores, vai bater aqui lotação máxima, vai dar mais de 20 milhões de bilheteria numa semifinal, a final não, não conta porque a Comembol, né, a Comembol fica com a arrecadação da final, mas da semifinal, o São Paulo ficaria no Morumbi, com a arrecadação. Fora que outras questões aí esportivas, cara, né, visibilidade pro São Paulo, valorização da marca São Paulo Futebol Clube, cara, então esse jogo, tem gente que não consegue raciocinar a importância desse jogo na quarta-feira, essa Libertadores pode tirar o São Paulo de um buraco desgraçado financeiro que o São Paulo tá, porque, cara, se disputar, você ganha uma Libertadores, você vai ter uma arrecadação do caralho ganhando a Libertadores aí, são 130 milhões, algo próximo a 130 milhões que você vai receber se for campeão da Libertadores, aí vai te dar vaga pro Mundial, esse ano, Super Mundial ano que vem, fora bilheteria, então esse jogo tem uma importância na quarta-feira, aí eu escuto o Zubeldia, Zubeldia não, né, porta-voz falar que Luciano pode voltar como meia, porque agradou no jogo, agradou quem, caralho, agradou quem, porra, eu Zubeldia agradou ou Zubeldia, já se rendeu, já se rendeu faz tempo, né, alguns jogadores aí, já se rendeu faz tempo, eu tô com medo, velho, eu tô com medo na quarta-feira, não, não é medo, é receio, eu sei lá o que é, porra, mas tem que mudar essa caralho desse time, o jogo contra o Cruzeiro foi uma luz que apareceu, olha aqui, sou burro, olha isso daqui, esse é o caminho, pra você levar o São Paulo adiante, aí ele começa a fazer tudo diferente, já volta os líderes, porque a gente fala da dificuldade pra deixar esses caras no banco, né, deve azucrinar a orelha do treinador no dia a dia lá, né, deve azucrinar a orelha do treinador no dia a dia, injeção de saco, ó, eu não posso ficar de fora, hein, jogo importante, hein, eu sou artilheiro, ah, eu sou isso, eu sou capitão, eu sou isso, eu sou aquilo, Zubeldia, eu vou te dar um conselho, tá, eu falei isso pra alguns treinadores que passaram do São Paulo, falei na época do Crespo, o Diniz, não, porque o Diniz só cagou aqui, né, aliás, Cruzeiro, meu Deus do céu, hein, Cruzeiro, que vocês não sabem o que vocês cometerem, enfim, falei pro Carpini, falei pro Carpini, né, mandei recado, lógico, em vídeo pro Carpini, falei até do Rogério Senne, não fica insistindo nesse jogador, que quando sobrar pra alguém, vai sobrar pra você, não vai sobrar pra esse jogador, Zubeldia, não insiste, Zubeldia, não vai sobrar pro jogador, se você perde a classificação na quarta-feira e perde o clássico no domingo, vai sobrar pra você, você vai ser demitido, Zubeldia, e esses porras aí vão ficar aí, ó, pra azucrinar o próximo treinador que chegar, e isso se não quiser opinar na chegada de um novo, né, porque é assim que acontece, você viu o Carpini, né, pegaram o telefone lá, ó, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Carpini é paizão, o Carpini é paizão aí, Nenê, aonde vai parar esse time, cara, depois que eu falo que o São Paulo não tem comando internamente, por isso que cobra se cria lá dentro, tem gente que fala, né, não, é, isso é teoria da conspiração, tô vendo a teoria da conspiração, quantos treinadores vai, vai, precisarão cair pro São Paulo abrir os olhos e ver que vai ter que, não digo nem reformulação, gente, mas se livrar de uns três, quatro desse elenco aí, no mínimo, no mínimo, e mais uma vez, não tô falando de menino não, tô falando de jogador que já tá com vício lá, que acha, porque ganhou um título, dois títulos, que acha que tem o direito de ser titular, e que o menino não pode entrar e ser titular no lugar dele, então Zubildia, abre o seu olho, Zubildia, porque se for sobrar pra alguém, infelizmente, mais uma vez, vai sobrar pra treinador, e se você cometer esse erro também, Zubildia, tirar um William Gomes e botar a Luciano de meia, mais uma vez, meia de mentirinha numa decisão, aí, aí, Zubildia, aí eu não vou conseguir, mas aí eu vou ter que também pedir a sua saída, é triste, cara, é triste, velho, e o restante do time pra quarta-feira, pelo que eu tô lendo, procurando informação, pode ser o mesmo que jogou lá no Rio de Janeiro, né, os três zagueiros, dois laterais e não dois alas, dois laterais, e mais uma vez, se fizer isso, vai chamar o Botafogo pra cima, com a merda ainda de você ter um meia de mentira no meio campo ainda, né, ao invés de, então, velho, é muito complicado, velho, olha, eu não sei o que esperar, velho, desse jogo na quarta-feira, velho, nem o fator torcida, né, o fator Morumbi, cara, tá fazendo uma diferença, com o futebol podre que o São Paulo vem apresentando, nem a força da torcida, e olha que a torcida incentivou pra caralho contra o Inter ontem, mais uma vez, como sempre, né, a torcida faz a parte dela, faz festa na chegada do time, incentiva durante os 90 minutos, mas não dá, gente, se os caras que estão dentro de campo não jogar a porra da bola, não tem jeito, gente, camisa não ganha jogo mais. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Vocês acham que seria justo? Ah, não vou nem fazer essa pergunta esdrúxula pra vocês aqui, se seria justo Luciano voltar e o Lian Gomes sair do time. Eu nem vou fazer essa pergunta aqui, que isso, cara, isso é martelada no coração do São Paulinho, né, mas quando porta-voz aqui, solta um aqui, porta-voz solta outra ali, e aí já se prepara, cara, já se prepara que já, né, todos os caminhos lá dentro já indicam. São Paulo vai precisar o mínimo, ter o mínimo de velocidade no jogo de quarta-feira, se quiser surpreender o Botafogo, porque possivelmente, com a escalação do Zubeldia, que a gente tá vendo aí, Rafinha, o Eliton, Botafogo vai vir pra cima de novo. E se você tiver com o jogador pesado lá na frente, bundudo, pesado, fora de forma, e sem um jogador jovem pra correr, aí, meu amigo, vai ser outro massacre aqui. Eu tento me, né, sei lá, cara, me agarrar a algo positivo pra tentar acreditar, mas aí você começa a ler as notícias, e é só notícia ruim, cara. Não é possível, Zubeldia, que você vai cometer esse erro. A Copa do Brasil deveria, a eliminação da Copa do Brasil deveria ter servido de lição pra você. Mas eu sei que é difícil aí, Zubeldia. Você não tem apoio no dia-a-dia, e todo treinador que chega aqui é refém de um grupeiro de jogadores, né? Tem gente que fala que não, né? CCC, curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal, tamo junto. Salve, salve o Tricolor Paulista.